FitFood começando, galera. A receita de hoje é essa maravilhosa torta de aveia. Se liga aí. E os ingredientes? Três ovos inteiros, uma xícara e meia de leite de sua preferência, meia xícara de azeite, um dente de alho, uma colherzinha ali de sal rosa e bate tudo até tudo ficar bem homogêneo, tá? Porque agora a gente vai vir com a farinha. E são duas xícaras de farinha de aveia, mas vai colocando aos poucos e batendo para não empaçocar tudo aí seu liquidificador. E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? E tá pronta aqui, galera, a torta, confesso que é a segunda vez já que a gente faz, porque a gente não imaginou que a primeira vez ia ficar tão gostosa, ficou gostosa, tinha que fazer aqui pra ensinar vocês, e agora bora experimentar, sabendo já o gostinho, mas só pra vocês verem a minha reação de satisfação de comer essa tortinha aqui, que é boa demais, e é boa quente, e é boa fria também, tá? Aí eu levei pro serviço ali, pra comer de lanche, ficou delicioso. Mas vamos provar essa pra ver se ficou bom igual a outra. Hum, bem facinha, massa bem molinha. Ficou bom, né? Hum, galera. Vou pegar a partezinha com o queijo aqui também. Nossa, isso aqui tem... Façam em casa, a massa fica levinha, não fica aquela massa amassuda, né, de aveia, vai achar que vai ficar ruim? Não vai ficar ruim. Nem tem gosto de aveia isso aqui. Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Rumo aos 100 mil inscritos. Lembrando que batendo 100 mil inscritos, eu vou sortear um kit de suplementos da Growth. Vou sortear lá no Instagram. Então se você também não segue a gente no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Segue lá, batendo 100 mil, eu sorteio no Instagram pra todo mundo, beleza? Tamo junto, valeu e volto depois.